Agora você confere o relato de uma brasileira de 18 anos que vive em Al-Zaitun, é um distrito de Gaza, na Palestina. Ela está com muito medo, lógico, porque a família recebeu telefonemas com ordens para deixar a casa onde eles moram. Vamos ouvir. Oi, gente, aqui a Jardim Nova. Os israelitas ligaram para minha avó para dizer para ela que a gente tem que esvaziar a casa porque eles vão atacar ela, ou hoje ou amanhã a gente não sabe. Faz quatro dias que a gente saiu de casa, só que eles ligaram mesmo assim para confirmar o ataque. Estamos na casa da minha tia e eles ligaram para o marido da minha tia agora há pouco dizendo que eles vão atacar uma casa bem do lado aqui da casa dela, onde estamos agora. Tem aqui mais de 20 pessoas, a maioria é mulheres e crianças. Todos são inocentes, que não tem culpa. Não temos tempo suficiente para sair porque temos um medo de ser feridos. Então, a gente vai ficar aqui até acabar o ataque.